O Hospital dos Pequeninos já vai na 16ª edição, é organizada pela Associação de Estudantes do IQUAS, nomeadamente pelo Departamento de Medicina. Nós contamos com a ajuda de cerca de 60 estudantes também de Medicina, que vão desde o 1º até ao 6º ano. Este ano nós contamos com cerca de 400 crianças, que são de escolas quer do centro do Porto como da periferia, temos uma escola de Barcelos, outra de Vila do Conde, e esta atividade acaba por ter o objetivo das crianças perderem um bocado o medo de irem ao médico, tentar desmistificar um bocadinho a bata branca, porque nós mesmo aqui acabamos por ter crianças que entram e nos veem de bata branca, ficam logo com medo, e passado um bocadinho nós conversamos com ela, perguntamos pelo seu bonequinho, elas acabam por ficar um bocadinho mais receptivas, e mais divertidas connosco, e acabam por perder um bocadinho o medo. Acaba por ser útil para nós, porque nos dá a possibilidade de contactarmos com crianças, e também percebermos um bocadinho como é que elas reagem às idas ao médico, fazerem de conta que elas são os pais a trazerem os filhos, o que acaba por levar a que elas se relacionem um bocadinho, quando vão ao médico, dos próprios pais as levarem lá, e pronto, elas acabam por ter um bocadinho o contacto com o material, nós temos ali seringas, temos espátulas, podem-se vestir, fazer de conta que são cirurgiões, fazer raio-x aos bonequinhos, colocar pensos, talas, temos também ali a hipótese de elas passarem por uma consulta de nutrição, que acabam por ter conhecimento acerca da roda dos alimentos, o tipo de alimentos que devem comer mais, dar ao seu filhote também esse tipo de alimentos, é questionado também acerca da higiene dentária, temos ali uma banquinha também de medicina dentária, em que os alertam como é que devem lavar os dentes, o número de vezes que devem lavar os dentes, acabam por treinar também a fazer isso ao bonequinho. É deste pequenino que nós vamos habituando a ir ao médico e a relacionar com as pessoas, e no fundo, nós ao contactarmos com as crianças, nós percebemos um bocadinho os receios deles, muitas das vezes também são transpostos depois para a idade adulta, e acho que conseguimos também, como acabámos por ter mais à vontade com as crianças, porque conseguimos brincar com elas, e elas brincarem um bocadinho connosco, nós depois também criar abordagens diferentes para com os adultos, quando nós vamos para o hospital, melhorar a nossa capacidade de comunicação com os doentes, eu acho que é uma mais-valia. As crianças gostam, as educadoras também nos agradecem muito que nós darmos a oportunidade das escolas virem cá, temos pena, acabam por ser só três dias num ano em que as escolas podem vir cá, e as crianças trazerem os seus bonequinhos, por isso, nos eventos futuros, provavelmente seria boa ideia nós estendermos até este tempo, para conseguirmos trazer mais escolas cá, para esta atividade ainda ser mais abrangente. Aqui, não é? Aqui é o coração, e aqui de lado? São os pulmões, e esta aqui abaixo. Já te lembras? É para ajudar a respirar, não é? Vamos dizer assim. Bruno. E tu? Yara. O que está a achar desta experiência? Fixo. Porque fomos ao hospital, é muito fixe o hospital, fui ali, deu-me a vacina, meti-lhe a espátula na boca, e depois fui meter no raio-x, meti a coisa de respirar, e depois fui ali tirar a fotografia, e fui escovar os dentes e ver a alimentação. Aprendi a comer peixe, a pegar água, a comer ovo, e a comer carne. Já dei vacina, e já puse ela lá dentro. E agora, o que é que está a achar a fazer? Estava a ver a foto, para eu ir a ver. Como é que se chamava aquela máquina, onde davas a pôr a rosinha? A mánica, onde se vê as fotografias, onde se vê o corpo, onde se vê o corpo. A e-x? Sim. Olha, e estão assistindo a de quê? De médica. Médica? Ias fazer uma operação a tua filhota. E o que é que foi na tua filhota? Estava a doer a barriga. Estava a doer a barriga? E agora já está melhor. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto